Ela me botou dentro do seu coração E eu só vou sair pela porta da frente Mas eu prometo que irei voltar Jamais vou te apagar da minha memória Juntos temos muita história pra contar Então me diga onde será que essa onda vai me levar Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu viajei só de pensar na minha marambaia Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu viajei só de pensar na minha marambaia Na minha marambaia Jamais vou te apagar da minha memória Juntos temos muita história pra contar Então me diga onde será que essa onda vai me levar Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu viajei só de pensar na minha marambaia Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu viajei só de pensar na minha marambaia Na minha marambaia Na minha marambaia Na minha marambaia Eu viajei só de pensar na minha marambaia Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia Eu te amarei, tu me amarás até que o sol caia